Aê, gelança funk, manda putaria pra todas elas, viado Esse alt de roubão tá lançando a nova moda Que mina louca sem noção Que mulher sem coração Sabe que eu tô gamadão Não esqueço isso não Eu já sei o que ela vai fazer Mesmo assim eu vou querer trançar Ela vai me dar e me bloquear Ela tá ali só pra usar Ela vai me dar e me bloquear Ela tá ali só pra usar Ela vai me dar e me bloquear Mano DJ Robão, eu vou falar pra tu Ô mano DJ Robão, eu vou falar pra tu Olha só o que ela faz Ela pega meu peru Olha só o que ela faz Ela pega meu peru Coloca na chota Na boba de tom no cu Olha só o que ela faz Ela pega meu peru Coloca na chota Na boba de tom no cu Esse alt de roubão tá lançando a nova moda Que mina louca sem noção Que mulher sem coração Sabe que eu tô gamadão Não esqueço isso não Eu já sei o que ela vai fazer Mesmo assim eu vou querer trançar Ela vai me dar e me bloquear Ela tá ali só pra usar Ela vai me dar e me bloquear Ela tá ali só pra usar Ela vai me dar e me bloquear Mano DJ Robão, eu vou falar pra tu Ô mano DJ Robão, eu vou falar pra tu Olha só o que ela faz Ela pega meu peru Olha só o que ela faz Ela pega meu peru Coloca na chota Na boba de tom no cu Olha só o que ela faz Ela pega meu peru Coloca na chota Na boba de tom no cu